Música Yeah, yeah Fazendo aquele rap que perpetua na veia Eu vou fazendo a sua situação na veia Eu faço rima de verdade Porque você não é inteligente Muita ice no pessoal que passou a rima na mente Yeah, yeah, yeah Pouca rima na mente Moleque, eu sou sagaz Você bateu de frente Que o menor tenaz Tá ligado, parça, que o meu verso é diferente Meu pescoço tá brilhando, Mike Villa Mas é a mente Brilha a mente, brilha nada Eu tô fazendo isso, sempre saí de quebrada Não tá fazendo rap, cê sabe, eu não descarrilho Mas quando eu tô com o freestyle Aqui eu faço todo mundo o seu brilho Yeah, yeah, oh Demorou com meu parceiro Cê é crowd, zé um bosta Sou MC de ataque e também de resposta Então não demorou, parceiro, na improvisação Você é o rádiozinho Onde cê ficou no chão Porque eu vou te matando, cê sabe, aqui não tá refleto Sete ataques e eu resposta Rimando o meu seu completo Eu faço essa rima Não ligo o público e cê fala Só vou te atacando e tá com seu corpo na bala Demorou, meu parceiro, cê é história Cê é completo, tipo lanche que eu como depois da vitória Demorou, cê é o meu parceiro Quando eu tiver aqui na cima Pode comer o lanche, x-salada, né, moleque? Não é x-salada, rimando assim, cê é um x-mog Agora eu vou, agora eu não sigo aqui na parada Gesticular não representa na sua levada Eu não sou x-log, meu parça, cê fica a coito Eu sou rápido, tipo x-l-r-8 Se liga, meu parceiro, cê não chega aos meus pés Referência, mano, aqui do Ben 10 É, 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 só uma de palma pra um moleque pra mim Vamo lá, vamo lá Vamo lá O Agera de um xiu Terminou com essa De Lay vs Ice Hater Segundo round Palma ao galo DJ Bem, 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 bem Vem, bem, 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 bem Vou, 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 vou São dois em fico Quero um gol, boi, boi, boi E vocês querem ver? SANGUE! Depois eu vim se eu quero ver, jorra-sangue e vocês querem ver? SANGUE! Eu sou um bagulho mais jorra-sangue nessa porra Eu sou de rua, tá ligado, eu fico a mãe, te se foda O bagulho é muito, eu sou totalidade do meu irmão Eu quero que você se foda porque você é de prédio, não é favela não Então cê presta atenção como que eu não sou é da favela Eu sou esse olamante, lá moro lá, é no Farid Então cê presta atenção aqui, eu já te explico As suas ideias não é falhada que sua peita Ei, a minha peita tá falhada, é vivência Sua peita tá novinha, faz o quê? Comprou na conveniência, o bagulho é muito bom Ei, eu não sei o que eu falei, tá ligado, meu irmão Também, cê tá ligado, e você é um... Ah, mas que da hora, eu queria responder o seu ataque Mas tu tem ataque, então agora eu te pergunto O que cê tá fazendo aqui na batalha Treina mais um pranto, mano, cê não tá rimando nada Ei, eu ligo muito bem, tá ligado a diferença de você É que eu faço de coração Não, eu sou da rua, eu me comprei, meu irmão Ei, ei, ei O que adianta? Usar seu coração Se o tempo que você tem é que pensar Pra não ter a condição Então você entenda, você tem que estudar Porque senão você só vai fazer merda aqui, rapaz Ei, eu faço merda mesmo, irmão, tá ligado? Eu fugi da escola, tá ligado? Eu não tive condição Ei, eu aprendi sozinho Eu não preciso de você, tá ligado? Playboyzinho Então cê presta atenção, eu também fugi da escola Não gostava de matemática Cheguei em casa, comprei um livro de sociologia E adivinha, o mano eu estrago logo a mente Pera, mano Entendeu, entendeu, tá ligado? Bagulho é metáforas Caralho é foda Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá Qual será o nome dessa batalha? Começou aqui, vamo aqui Quem acha que o Ice Eitor Foi mais criativo no segundo round? Faz barulho, hein? Quem acha que o D-Day foi mais criativo no segundo round? Faz barulho, hein? De meia de um sítio pra uma tarde Saba de fama aí pros melhor aqui, ó Tenaz e Ice Eitor É a nova geração, galera, hein? Tchau, tchau!